Música Além de tudo eu sou dançarino Só começar a gravar que vai chover, será? Eu cheguei a conclusão que eu sou muito magro, zé Mas não é um magro normal, é um magro de tipo De lombriga mesmo, sabe? Teve um dia que eu tava vindo embora pra casa Começou a cair um pé d'água, zé E tava com mó ventão, pá E tipo, zé, eu tava andando pra cá E o vento tava vindo contra mim Eu tava andando contra o vento assim, zé E eu senti uma pressão, fio O vento quase me levou, irmão Pra isso acontecer, você não tem que tá magro Você tem que tá um fio Mas enfim, eu sou magro mesmo que se espoda Trenha se aceitar do jeito que você é Enfim, zé, eu tava meio sumido do YouTube, né? Como sempre, esse canal aqui é vídeo de um em um mês Eu não vou falar que dessa vez vai ser diferente Porque você sabe que não vai Mas não, eu juro, agora eu vou tentar fazer diferente Vou contar uma história aqui pra vocês Mas antes de começar, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram E no TikTok Já deixa o like aí Nuzel, o tamanho do meu polegar Mano, eu sou todo estranho Ó, um dia desse pra trás eu fui pra Bahia Lá em Arraial da Ajuda, zé E aliás, uma cidade linda pra caramba, fi Se você tiver a oportunidade de ir, vai Porque o bagulho é lindo E eu percebi que lá é uma cidade que não tem muito assalto Tô falando sério, zé De rocha mesmo Não tem assalto Você pode andar com o celular aqui na testa Os caras não vão te roubar Porque lá é uma cidade turística Se lá fica conhecido por muito roubo Ninguém vai lá E é uma cidadezinha muito good vibe Só de pisar lá, você fica relaxado Tô zoando, tô zoando Aí eu comecei a pensar Nu, que legal que deve ser, zé Você sair na rua sem medo de ser roubado Aqui na rua de casa Se eu sair com o celular na mão Eu volto sem ele E com um cuecão que os caras ainda vão me puxar Ô, mãe Que que é isso? Roubaram meu celular, mãe Mas por que que eles te deram um cuecão? Por que dizeres que eu pareço o grudo, meu malvado favorito? Não é porque esse pá, assim Esse pá Parece um tiquinho, né? Tem uma história de um amigo meu Ah, eu vou contar mesmo Que os caras quando foi assaltar ele Roubou até o lanche dele, fi Só disso já dá pra perceber que o ladrão tem espírito de pobre O cara não tá nem ligando pro celular, zé Tá ligando aí pro pão com linguiça Que tem dentro da mochila do cara Tava igual eu na escola Ligava pra mais nada Só pro lanche, fi Eu fico imaginando a cena do cara, zé Que foi pra roubar o celular E acabou roubando o lanche também Perdeu, otário Perdeu Ô, moço Pode levar tudo que você quiser Só não atira, por favor Por favor mesmo Eu fiquei tipo Peraí, 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 sô Cê tá sentindo esse cheiro, zé? Cheirinho de pão com linguiça Abre essa mochila aí Ô, moço Se você quer ir meu lanche da tarde Anda, pernilongo No, zé Cê é doido Estourei nesse pão Que a linguiça não é véia não, né? Eu sou o tipo de pessoa Que não sabe reagir a um assalto Igual teve um dia, né, zé Que eu quase fui assaltado Quase Que que pega, zé? Na época eu tinha uns 13 anos Aí eu falando aqui Como se tivesse muito tempo, né? Agora eu tenho 16 Só passou dois anos Eu tava saindo da escola Na época tava na moda De levar o celular pra escola Todo mundo queria mostrar que tinha Dá ideia nesse última geração Que o meu pipai comprou pra mim Última geração Só sou da sua avó Que é a véia Última geração é esse aqui, ó Uou Malu Esse celular é bom Esse aí deixou o seu no chinelo, hein, zé Os telefones que hoje em dia Cê compra por 50 reais No bazar do Cleitinho E eu tinha acabado de ganhar o meu Então eu fiz o quê? Deixei em casa Pra não correr o risco de ser roubado? Lógico que não, zé Cê é doido A minha cabeça na época Eu tava assim Cê tem que levar esse celular pra escola Seu cara de capivara Cê tem que mostrar pra todo mundo Que cê tem um celular novo Então eu levei só pra esfregar mesmo Na cara dos manos E eu tava me sentindo o máximo Todas as meninas Que iriam colar comigo Você tá com o celular novo? É, mas eu vou trocar Vou trocar por um Por um da nova geração Eu tava me sentindo num filme mesmo Na hora da saída, zé Eu não tava nem preocupado com os ladrões Eu tava preocupado de que se eu fosse roubado Chegando em casa eu ainda ia tomar um pau Porque minha mãe falou a seguinte palavra pra mim Quando eu ganhei o celular Escuta aqui seu cabeça de picos ambulante safado Não é pra você levar esse celular pra escola não Você tá me ouvindo? Bateu o sinal da saída Eu fui no tiro Tá ligado quando cê anda meio correndo? Cê não anda nem muito rápido Pra parecer que cê tá correndo Nem muito devagar Pra cê ser uma presa fácil Pros ladrões Cê anda numa velocidade boa 20km Mas aí tinha um cara parado na esquina Do que eu avistei o cara eu já falei Esse cara aí é suspeito O cara tava na esquina desse naipe aqui Só que antes de mim Tipo na minha frente Uma menina andando Mexendo no celular O cara já aproximou dela E mostrou a arma Só o biquinho Tá ligado? Só isso aqui ó Só isso aqui ó Não sei se a arma era de brinquedo Não era também na hora Eu não vou olhar na mão do cara né Perdeu, perdeu Ah, para né mano Deixa eu ver Isso aqui, zé Isso aqui é arma de brinquedo Meu filho Cê acha que eu sou o povo? Cê vai me roubar com o trem desse aqui? Eu sou perito em arma Meu filho Eu sei que se eu apertar o gatilho aqui Não vai acontecer nada O cara mostrando a arma pra ela E nisso Eu tava vindo no mesmo passeio Tá ligado? Aí ele pegou o celular da menina E mandou a menina voltar Tipo andar pra trás Tá ligado? Então a menina tava voltando E eu tava indo No mesmo passeio Ela passou de mim assim Olhando pra mim assim E eu E eu já tinha pegado a visão da situação Então ao invés de eu atravessar a rua Não, não Pô, no mesmo passeio aqui, zé Nessa hora aí Se eu olhasse minha cueca Tava toda borrada O cara virou pra mim e falou O menor O menor O menor Oi Você não viu nada não Você não viu nada não, né, zé Não, moço Acho bom E adivinha quantos quilos de bosta eu caguei naquele dia Exatamente 30 quilos de bosta E já se não bastasse Ele tava numa motinha Que parecia que tinha sido comprado na mão do perigo A moto caindo aos pedaços, mano O parceiro dele tava esperando ele na motoca assim No que ele montou na motoca Adivinha A moto não pegou, zé Bora, bora Marcha Que isso, meu fi Bora Tô tentando, zé O patoca não quer pegar não, meu fi Aí, pegou a sua força E eu até hoje não sei por que motivo o cara não me roubou Porque ele podia ter feito duas fitas nesse dia Ia ser o melhor dia da vida dele Só que ele achou que pelo fato de eu ser menor Eu não tinha celular Aí amanhã dá ele aqui batendo no meu portão, tá ligado? Pensando aqui, zé Já pensou o ladrão ver esse vídeo? Vídeo esse menor é engraçado, mano Mentira que esse menor aqui esse dia tava com celular Nó, demole, zé E eu acho engraçado que todo mundo tem um amigo Me fala que se fosse assaltado ia fazer em seguida Não, zé Cê é doido, zé Cê é doido, zé Se o ladrão viesse me assaltar, parceiro Seria mais ou menos assim Já ia pegar que eu já contava Assim, ó Desse jeito que ele já ia, ó Peidar na farofa Aham, aham Sei como é que é? Nada, zé Nada O cara peida do mesmo jeito O pior é que ele ainda quer te dar algo do que fazer se você for assaltado Se o ladrão vier te assaltar, zé Cê entrega? Ah, eu entrego, zé Cê é doido Ah, eu não entrego não, zé Sem bravas Ó, pega a visão Quando o cara vier te assaltar E vai vir com a mão assim, ó Cê já pega aqui, ó E já dá Aqui a cotovelada nele aqui, tá ligado? Ah, mano Cê tem que ser atividade Perdeu, perdeu Não olha pra minha cara, não, su Não olha, não Ô, moço Pode levar aqui Leva tudo, ó Só não atira, por favor Pelo amor de Deus Mas quem que ele pegou Desprevenido, né, zé Mas se ele viesse aqui, mano Nossa, eu já ia pegar, sim Sai fora, su Você é um linguiça, su Aguenta nada Linguiça Por isso que eu queria morar Numa cidade turística Enfim, rapaziada Chegou o fim de mais um vídeo meu Espero que você tenha gostado Se você gostou Compartilha com seus amigos Deixa o like Se inscreve aí no canal Pra ajudar nós E esse ano, mano Ainda esse ano Não vai chegar a um milhão de inscritos Cê bota fé? Então é isso mesmo, zé Não viaja nem mim, não É isso, família Pega Tchau 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 Tchau